Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Silva, tá bom? Eu vou estar ensinando a vocês, tá fazendo um cheirinho bem perfeito para a sua casa ficar bem cheirosa, tá bom? Aqui as minhas plantinhas, minhas de boia, tem várias, tá vendo? Aqui ó, meu cachorro, deixa eu fazer o lion, pronto, esse cheirinho só não pode, vou estar mostrando a vocês depois aí, só não pode colocar no chão para quem tem cachorro, tá bom? Tendo cachorro não pode colocar no chão porque assim, pode, o negócio do pelo deles pode danificar o cachorro, mas vamos lá, né? Aqui deixa eu mostrar um pouco da minha casa aqui, vocês minhas plantinhas, são de boias também aqui, aqui é uma outra planta nataluna, que é muito linda Depois eu vou pegar o nome para vocês, que eu não lembro bem, eu sei que ela é um pouquinho carinha, mas vamos lá, vamos seguir aí com o vídeo, tá bom? Pronto pessoal, o ingrediente que a gente vai estar utilizando, vou estar aqui mostrando a vocês, aqui ó, sal grosso, sempre toda dona de casa tem aí, dentro de casa tem que ter, né? Sal grosso, o item bem-vindo dentro da casa, dentro de nossas cozinhas, não é isso? Tem aí o amaciante, eu escolhi esse porque eu gostei um pouco do cheiro dele, ele realmente é um cheiro forte e bom, um cheiro gostoso, né? Da lavanda, tá vendo? Um sonho Um álcool, comprei do pequeno mesmo, só para a gente fazer isso aí, para você estar vendo O bicarbonato, que é essencial, aqui onde eu moro, ele é R$1,50, aí é 20 graminhas, tá vendo? Uma quantidade boa para a gente estar fazendo aí A gente vai estar usando só uma colher E canela da China Tá vendo? Que é aquela canela em pau, né? Uma conhecida Isso aqui é aqueles de 8 gramas, um pequenininho Que é só mais para decoração mesmo, tá bom? Só para ficar bonito, ficar um negócio charmosinho aí para colocar aí na sua sala No seu banheiro, se você quiser, em outros locais também, né? Fora, o que a gente vai estar fazendo, tá borrufando também nas paredes da casa E em outros locais também, né? A gente vai estar mostrando aí para vocês, tá bom? Vamos lá fazer o passo a passo Vamos lá, né? Vamos começar aí a fazer a nossa receita Para o cheirinho de casa A gente vai começar aqui, ó Tem o sal, como eu já tinha apresentado aí a vocês O álcool Que é aquele álcool tradicional Mas o viável mesmo é usar álcool 70 Mas esse também é muito bom também, tá? A canela para decoração E o amaciante que eu já mostrei aí a vocês Para a gente fazer a medida O copo americano Se a gente quiser ajeitar E também para pegar o bicarbonato Há uma colher de chá E uma colher grande, tá? Aqui eu vou usar nossa taça A gente não utiliza muito, né? A gente deixa muito para decoração Depois eu vou mostrar ali a vocês como é que fica na decoração Mas vamos começar Vamos pegar o amaciante Vamos colocar um pouquinho Aqui já está ótimo Vamos pegar agora um copo de sal Deixa eu colocar aqui Porque eu abri aqui o saco muito grande Ficou a boca muito grande Para poder derramar aqui Vai ter que derramar com cuidado Porque senão eu faço Uma bagunça Aqui o copo americano quase cheio Vamos colocar aqui na taça Pode ver que já subiu Pega lá a pelezinha pequenininha Só ajeita Em todos os cantinhos Faz um buraquinho no meio Pouca coisa Tá vendo? Pega o bicarbonato Que eu já apresentei aí a vocês Não precisa colocar uma colher, tá? Só um pouquinho mesmo Um pouco Coloca no meio Ajeita ele todinho Pronto E vamos colocar mais um pouquinho Um pouquinho do álcool Já ia eu pro amaciante agora De novo O álcool Uma colherzinha Não vou colocar muito, tá, pessoal? Uma colher Aqui, ó Em cima do bicarbonato Para ele se misturar Vou botar só um pouquinho De nada Deixa eu derramar aqui Ah! Derramei um pouco Aqui Só para desmanchar mesmo O bicarbonato E vamos dar continuidade aqui Colocando o amaciante Coloca lá o amaciante Agora A gente só dá uma ajeitadinha aqui Do lado Para ele conseguir E descer também A parte boa Aqui vai ficar aquela decoração Parecendo aquelas pedrinhas, né? Que vocês já viram na decoração Aquelas pedrinhas coloridas Estou abrindo aqui a canela A canela é bom Porque tem um cheiro Muito bom mesmo Vou pegar Essa daqui Ela é Uns pedacinhos Mas vocês podem pegar O pau mesmo, tá? Que é o pau da canela Vou colocar aqui, ó A decoração Pronto Tá feito aí O nosso cheirinho de casa Um cheirinho Cheiro da canela Com a lavanda É um cheiro muito bom Tá vendo? Vou nem mexer muito Para nem manchar aqui Aqui para vocês verem E vou mostrar vocês já já Aonde eu vou colocar Ali na minha decoração Tá bom? Vamos lá A gente agora vai dar continuidade A burrofador, né? Que a gente vai Tá colocando aí Nas paredes Nas cortinas Para deixar o mesmo cheiro Que a gente fez Da sala Dos quartos Nas paredes também Que é quando você receber Uma visita Já vai sentir logo o cheiro E assim por diante Mas vamos lá Coloquei aqui Um pouco de água Tem mais ou menos Um copo Menos de um copo De água Água normal, tá? Vamos colocar aqui Eu não vou botar Na colher Porque eu já sei Mais ou menos A menina Mais uma colher dessa A de sopa, né? Que a gente conhece Como uma colher de sopa Vou colocar aqui Tô derramando aqui, ó Ai! Bem, aqui Que duradinha Tá pequenininha De mais Uma colher de sopa Vou colocar A canela Aqui se você tiver Aquela canela Em pau, né? É só colocar Duas ou uma dela Já está O suficiente Colocar aqui Mais uns pedacinhos Pronto Não precisa colocar Muito, tá vendo? Porque o vinagre Vai soltar Todo o cheiro Cheiro ficou bom Na mão Colocar Um pouco De bicarbonato Deixa eu Tentar Colocar assim E Vai dar errado Mas vamos lá Fazer assim Fica um funil E aí Conseguimos Pronto Coloquei Mistura Pode ver Pode ver Que ele já Vai mudar A cor Vocês já Não estão Escutando aí Mas ele faz Um chiadinho Como se fosse Água com gás Que é muito Top Vamos lá Agora o amaciante O amaciante Eu vou botar Uma quantidade Como se fosse Quase de Meio copo Deixa eu fazer Assim Pra pegar Direitinho Aqui Vamos balançar Balança Deixa eu Só voltar Mais um Pouquinho Pronto Deu a nossa Quantidade Deixa eu Fechar Aqui E vamos Balançar Tá um cheiro Bom Aqui Deixa eu Fechar Borrufador E vou Mostrar A vocês Como é Que a gente Faz Pra borrufar As paredes Cortina Tá pronto Os nossos Aqui Dentro Vamos lá Tchau Tchau pronto pessoal deixei aí para vocês um cheirinho vocês vão gostar faça em casa com mente com bem bastante aí faço teste com mente se fez diga o que foi que deu vou agradecer muito você se inscrevendo aí no canal deixando seu like e os seus comentários tá bom venha se embora conhecer um pouco aí da minha vida minha do meu marido dos meus quatro meninos né são mais quatro então venha se embora conhecer aqui